Fará... Só tatá... P tint touch argujении... Nnannannaná... Nnananá O que que meu microfone abaixou... Ahhh... Ah... Tá ok Bem vindo ao Taca da Casa Eu vou focar nesse carinha aqui, porque eu odeio bazuca O mais legal é que no outro episódio, terminou com Eu vou focar no, e aí cortou E aí começou, bem-vindo ao ataque da casa, eu vou focar no Eu sou tipo o que? Será que eles erraram o corte? Não, na verdade, foi eu que quis Foi eu que quis Yes! Ah, moleque! Caralho, esse jogo é muito bom! Esse jogo é muito bom, na moral, na moral Eu fico tão feliz Eu tô feliz Eu tô astral Tô de mariachi Caralho, não! Dando a espadada Fatal Pô, o cara ficou com flair Amarelo Ai, caraca! Com flair ferido, com flair será feriado Com flair Com flair será flairido Com flair será flertado Yes! Eu tô muito feliz com esse jogo, mano Fistado Eu realmente não sei explicar Cadê? Eu botei todo mundo? Eu tô vendo, tá, tá, tá Ah não, falta um aí Conseguiu! Você conseguiu! Defender! Meu Deus, é uma alegria quando o Emerson defende Eu não preciso de defesa, a melhor defesa é o ataque, como diria a minha mãe Mas é realmente isso No jogo é isso mesmo, você não tem como defender, você tem que atacar no caso pra defender Ah, meu Deus O que é o status? Opa 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 Cara, esse cara é muito do mal Tô sentindo Ele é careca, ok? Tudo bem, vamo lá Bom, temos ali o helicóptero Nossa, esse jogo Nossa, chega Eu tô até me espreguiçando aqui Porque esse jogo me deixou muito feliz Ih! Ih! Ó, corrida ninja Corrida ninja Cara, é impressionante mano Pode ter acabado seu namoro, pode ter morrido membro da sua família Você vai e joga esse jogo, você... Putz Você fica... Ok, agora... Ah... Agora tá tudo bom Espero que a gente não tenha... Per... Per... Perdido ninguém da família, né? O... What? Ué, ok Um barril O Chaves, eu vou virar o Chaves Você vai virar o Chaves Ué, é pra aí mesmo? Acho que é Pelo menos sim, né? Assim Uaaaaaah Ok Que triste Que triste Raiden Não O Raiden que capotou o carro, matou, 40 mil policiais, caiam de um prédio e morreu O ciborgue Como foi a missão? Ele caiu no prédio e morreu E foi isso aí Uh, ok Oh, oh Oxi 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 E travou, travou Ih! Ih! Eita, pera aí Eita, pera aí Travou... O... A pistola aqui, pera aí O que aconteceu? Ué? Raiden, você não tá bem, cara Raiden 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 Voltei, tô aqui O Emerson tá lavando roupa rapidinho Mas ele já tá chegando É... bem... é... é bem estranho Eu vou fazer o ataque da casa sozinho É... eu desacostumei a gravar vídeo sozinho Porque normalmente eu gravo vídeo editado Enfim Eu tô aqui agora, subi essa bradaga E... resolvi O negócio era... Que o... O controle mesmo tinha travado Então eu só desconectei e conectei E vamos lá Os caras chamaram o reforço E agora é... é nóis Eita Não deu ação, deu ação Yes! Oh, meu Deus Caraca Ih, cadê esse borgue? Cadê esse borguezinho? Ae, oi, show É tóis Maravilha Muito bom Peguei aqui as boletias Ui, ui Aqui Oh, consegui stealth Que bonito, que maravilha O que foi? O sabão tá acabando Ok, a gente compra mais Depois Tá, eu vou no stealthzinho Eu vou no stealthzinho Eu vou... Como é que eu... Será que eu consigo fazer o stealth mesmo, maroto? Será que dá? Deixa eu ver no meu... Não, 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 não é isso É isso aqui, ó No meu... no meu radar Meu objetivo tá ali Meu objetivo é a conquista além daquele ponto ali Quero conquistar aquele ponto, inclusive E o Emerson... Caralho, o Emerson Ele chegou com uma jarra de café Ok Vamo lá Vê se vai Ah... Ele me viu Ele... Ele me viu Fuck, fuck, fuck Eu não sei que horas são Eu não sei que horas são Meio de dois Vai tomar remédio então Caramba, caramba Deu alerta, deu alerta Ele não vai me ver Ele não vai me ver Eu vou embora Olha só Eu não sei se eu tenho que atacar mesmo Eu tenho que tentar stay Stealth Stealth Ah, ele me viu Fuck this, fuck Fuck this shit Fuck this Silva E Silva Da... da... da vida Vai Deu, deu, deu Foi Pega aqui, ali no meio Na meiuca Isso Peguei, rapaz Não posso esquecer dessas boletas aqui Desse coco, coco na vara Qual o nome disso? É coco na linha? Coco na vara? Não sei Escreve aí nos comentários Eu não faço ideia Eu já ouvi falar É co... é coquinho É coquinho, né? É coco na vara? É coco na linha? Você já tomou? Tomou o remédio? Oh, fuck! Não! Ah! Shit! Maldito! Olá, galerinha da internet Olá, galerinha da internet Olha só que legal Como diria o garoto Ricardo em estúdios Ou de... ou de Rick jogando Onde estará Rick jogando? Onde estará Rick jogando? Onde estará? Que... Que fim levou? Que fim levou? Peguei? Ah, você não pegou? Não, não peguei Caramba, ficou muito longe O que tá acontecendo aí? Eu pedi alguma coisa importante? Não, os cara só falou Então, reforços É você! Você vai morrer Isso aí Oh, meu Deus! Tem uma águia! Ele é o Falcão dos Vingadores? É ele mesmo Ele tem a asa de falcão Pegou? Pegou! Não, você... Você tá errando Ok Ok Ah, dropou no chão Ah, dropou, dropou Ah, o que que é isso aqui? O que é isso? Sai! Isso! Dados confidenciais na mão esquerda! Ah, rapaz Será que se fosse na direita ia ter uns dados meio esquisitos ali, né? Esquisitos É... 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 Tentei na sua casa. Manda um áudio aí pra mim no Twitter. Falando desregistrado. Mande um vídeo com a hashtag Ataque da casa falando desregistrado. Os próximos irão aparecer aqui no próximo. Sério? Você tem essa capacidade, motora? Será? Desregistrado três vezes. Caramba, vamos lá. Não! Ele tem um martelão. Então, martela! Martela! O seu João. O que é isso? Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do Não Tenho Vida. É o bonde do Não Tenho Vida. Grande bonde. É o bonde Bad Vibes. Cadê? 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 Não tem vida aqui em volta. Tem coisa aqui em volta. Ainda bem que os inimigos vão lutar e deixam no canto. Eles falam assim. Ó, vamos esconder um aqui. Só pra ele falar que a gente foi injusto e pá. Só pra não falar que foi injustiça. Foi injustiça e falaram. Nossa, vocês também são os injustos aí mesmo. Agora. Isso. Palazze. Nossa, grande Palazze. Peraí, eu peguei os dois, é isso mesmo? Acho que foi isso mesmo. Desviou. Ok, e agora? Cadê o vermelho? Dá-lhe vermelho? Dá-lhe vermelho. Porra, muito bom. Foi meio no time ali certinho. Você viu que eu defendia, só que eu defendia antes, né? Antes, é. Ok, prepara. Não foi. É muito estranho esse sistema. Eu achei meio merda, não vou nem mentir não. É muito merda, é muito merda. Porque você não pode segurar simplesmente um botão. É, porra. Ah! Não é como se fosse um ataque de oportunidade, é só colocar a espada na frente, sabe? É. Boa. Boa. Não, sai. Ok, calma. Tô com 20%, certo? Vai que dá. Apenas dois homens com martelo. Não! Nossa senhora, velho. Eu acho da hora, martelo. Quero, Bin! Give me the fucking controller! Give me the fucking controller! This is not a game for noobies, this is a game for prosers! For posers! For posers! O que é? Você tá fudido, meu irmão! O brother que tá voando é o mais fácil de pegar. É só você pular e ficar dando bimbadas no ar. Bimbadas no ar. Só não faz isso. Abilada aérea. Faz o ataque fraco, não o ataque forte. É, deixa eu mirar, né? O ataque rápido, no caso, né? Pode falar que é o ataque fraco. É, porque não é fraco, nem fudendo. Sai, Adins! Nossa! Cadê o Friendly Fire aí, amigo? É verdade, né? Cadê o Friendly Fire? Nossa, eu tentei pular. Não deu, rapaz. O martelo de bater carne ali tá, tá, tá na agressividade. Ô, cara, ele deu counter? Ele deu counter em você. Eu não deixava. Que dava no amarelo. Caramba. Eu não sei se eu recomendo você matar aquele brother ali de cima. Mata ele de baixo. Porque se você matar o de cima, vai vir dois. Ah, mas é melhor porque eu me curo, né? É, mas, né? Eu acho que é mais difícil você matar dois. É, deixa ele logo pegar, já que eu sei que tá ali, né? Ok. Agora vamos... Agora é apenas eu e você. Você e eu, amigo. Ah, é que dava. Não dá mais. Agora já complicou, né? Agora já complicou, deu complicada. Complicated. Chegou o segundo. Chegou o segundo pra festa. Flash na floresta. Ah, rapaz. Ô, pegou! Ele pegou na machadinha reversa. A grande machada... Não vai. Não vai. Foi acertado ainda. Puta que pariu. Ah, nossa! Foi acertado na volta. Eu falei, rapaz. No backstab? Aqui você tem que usar o... O... A... A defesa tola. Vamos começar a chamar isso de defesa tola. Você vai morrer e eu vou passar sem defender. Você vai vendo aí. Você vai vendo. Você vai vendo. Tá bom, eu vou vendendo. Prepara. Alerta. Alerta 9999. Nossa. Eita, tio. Nossa! Tomou. Ah, rapaz. Caraca, perdeu 54% da vida ali. Caramba! Cara, complicado, hein. Agora complicou. Tá bom, tá bom, tá bom, ok. Mais um, meu amor. Eu poderia ter usado, né? Na real. Sim. E aí? Vamos ou não vamos? E aí? Qual foi? Comprou, né? Ó, eu corri. Para com isso. Cheio de negocinho. Nossa, o... Ele tem que realmente parar. Ele não pode estar correndo. Ele não pode estar num passo. Se ele estiver na animação de correr, ele não funciona. Ele não vai. É muito bosta. Quem teve essa ideia aí do Metal Gear? Pô, Hideo Kojima. Foi você? É, não sei. Mas é para aquele negócio, para você não ser totalmente instantâneo, sabe? Hideo Kojima. Mas é uma dificuldade burra. Foi você que fez isso? Não foi ele. Não foi ele que fez. Tenho certeza que não foi ele que fez. Certeza que não foi. Ele que teve a ideia. Acho que a cinemática foi ele, né? Hideo Kojima, né, cara? Agora. Boa. Uuuuh! Eu usei de tolo, né, o negócio. Não faz o menor sentido isso. E agora? Mata os carinhas de cima. Não, não, não. Não vou matar. Ah, você vai matar o de baixo primeiro. Quero matar o de baixo primeiro para não vir dois. Ah, boa. Foi isso que eu falei. Você falou que... Ah, melhor assim. Não, eu não tinha entendido, na real. Pera aí. Ah. É a minha defesa que não tá funcionando? Ah, sim. Tá, tá. Tá funcionando. É porque seria complicado, né? Porque é o martelão e... Não, é porque realmente demora. Você tem que ser Dark Souls aí. Entendeu? Você tem que perceber qual é a demora do ataque dele. Agora, 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 agora. Usou. Eu quero deixar ele mais danificado. Pra fazer isso aqui, amigo. E fazer isso aqui, ó. Brawl, 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 brawl. Brawl, 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 brawl. Brawl, brawl, brawl. Você tirou ali o... Grande... O intestino dele. Grande caipora. Lembra de caipora? Do... Sítio do pica... Sítio do pica pomarelo. Sítio do pica pomarelo. É, vai ver que tinha mesmo a caipora. Sítio do pica pomarelo. Sipá, sipá. É porque é do fanfare brasileiro, né? É. O Sassi tava no sítio porque... Não foi o... Porque não usaram no... No castellatinbum. No castellatinbum. E aí, cadê o outro, brother? Tá aqui, ó. Tá ali, ó. É você mesmo. É, foi uma boa estratégia aí. Você usando aí... No metagaming do jogo. Aí. É porque é assim, rapaz. É porque é assim, rapaz. Opa. Nossa. Pega na volta. Pega na volta. Pular não funciona aí, cara. Nossa, ele deu 2! Ele deu 3! Ele deu 2! Ele deu 2! Boa. Nossa. Ele tá dando... 3! É, nesse caso aí, tem que ser a estratégia... Tem que você aperta pro lado e usa. E eu acabei... Eu não usei. Eu já usei no cara. Acho que aí, nesse caso, você não pode defender. Aqui, ó. Ou! Boa! O terceiro, você tem que sair. Obrigado. Caramba, e aí? Como é que faz pra dar dano nele? Sei não, hein. Ó. Vamo lá. Ó. Vai usar o primeiro. Primeiro. Segundo. Ou. Terceiro, você desvia. E aí, você vai dar dano. Não tá dando. Não tá dando. Não tá dando. Ok, prepara. Prepara. Tem que ser viril. Não pode ser burrão. Não pode agir de maneira errônea. Não pode vacilar no berimbau. Agora. É agora. Não pode achar que berimbau é gaita. Como diria Yu Yu Hakusho. Grande. Não, errei. Errei. Errei não. Ah, caraca. Caraiba, viu? Tenta dar o especial nele. Vai lá pertinho dele, dá um beijo nele e faz o especial. Não dá porque eu vou ficar lento só. É só você, né? Ah. Ah. Lé me go. Sacou. Mas cê sacou. Lé me go. Cê sacou. Opa, pera aí. Agora eu quero ver. O quê? Agora cê quer ver eu passar sem defender? Quero. Tava girando aqui. Fique meio preocupado. Mas a gente vai ver você passando sem defender no próximo episódio do Atac da Casa. E agora a gente vai entrar lá por o nome do Atac da Casa. Obrigado.